Oi pessoal, eu sou a Fátima, peguem o seu material e bora desenhar! No vídeo de hoje, pessoal, vou finalizar esse desenho da borboleta aí embaixo. Nessa parte de baixo eu vou fazer umas flores. Acho que vai ficar bem legal, né? Pra não ficar só a borboleta pura. Aí eu vou fazer umas flores aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Compartilha, deixe o seu like, se inscreva no canal. Vai ajudar aí o canal a crescer. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto